Olha, morreu neste sábado aos 41 anos de idade o ator humorista mineiro Heraldo Fontini. Em 2016, ele participou do Balanço Geral. É uma entrevista divertida com o repórter Garcia Júnior. E levou o personagem mais conhecido para as ruas da capital. Então você vai rever essa reportagem que faz uma homenagem a este grande artista mineiro. Vamos ver. Com ele por perto, o riso é fácil. Mas assim, toda hora, é só chegar pedindo, conta uma piada aí. É. Ó, o povo costuma fazer, o povo acha que eu fico fazendo gracinha o tempo inteiro. Isso é a coisa mais difícil do mundo, porque eu sou uma pessoa normal. Uma pessoa comum, que vai à padaria, que almoça, que janta. Então isso é mais tranquilo. Mineiro de Betim, Heraldo Fontini, 34 anos, está arrebentando. Com seus personagens no humor. Brasil afora. Seu Manel. Alô, jovens da bunda gorda. Pra vocês. Beijo bonito. Tem também a américa exceira. Oi, gente. Que loucura que tá isso aqui. Eu tô aqui na ECO. Ai, meu Deus. Eu fico doida. Quem? E tem o Marcos Paulo, que é um roqueiro. Loucão ou não? Super loucão. Ele é assim. Fala, galera. Beleza? Ih, ih. Meu nome é Marcos Paulo, bicho. Tô lançando meu CD. Ih, ih. Princesinhas recalcadas. Ih, ih. O carro é sofá de mulher, bicho. O mais famoso, o que levou ao reconhecimento nacional, por este bordão tatuado no braço, fica mole descobrir. A minha mãe deixa. Ela deixou. Ela deixa, garçinha. Já, já, você vai ver Heraldo na pele da boneca Travessa, mais amada do Brasil. Antes, ele avisa. Acredite, não é humorista. Você não é humorista? Não, não sou humorista. Não é comediante? Tá, 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 tá. Mas como assim, não é? Não sou humorista. Eu sou ator. Na verdade, eu não sou nem humorista, nem comediante. Eu sou ator. Eu faço várias coisas, além de humor, eu trabalho com drama também, faço até teatro cabeção. Teatro cabeção é aquele teatro que você para, pensa, reflete, sabe? Até teatro dança também, já fiz teatro contemporâneo. Já são 15 anos de teatro. Sou cantora também, e tô aqui, ó, em primeira mão, lançando meu CD. Enfim, veio o reconhecimento do grande público. Oi, pessoal, tudo bom? Eu e a Tamiris, nós estamos aqui hoje para desejar um feliz Natal. Lili. Ela tá começando. Olha pra câmera e dá o feliz Natal sem bater na Tamiris. Tá bom, tá bom. Ela tá me irritando. Bom, hoje, pessoal, nós estamos aqui hoje para desejar um feliz Natal, para estar... Para estar ganhando. Um beijo. Senhoras e senhores, pulem no pé só. Não, tem nada disso, não. Lili. Ei, pessoal, tudo bom? Tudo bom, Gracinha? Tá tudo bem. Ai, 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 ai. Oi, Elis. Oi. Você faz um favor para mim? Tira uma foto minha de escova-se para o palco. Tá, tá bom. Claro, vai. Mais patrões. Mais? Mais patrões. Assim? Mais patrões. Mais... Ai! Aham. Ficou cemida. Vai ter que fazer de novo. Ah, eu tô aqui com os meus amiguinhos. Mas é a família inteira, né? Vem todo mundo. Vem o nosso Tiago, próximo Tiago. Ai, me mordeu. Ah, te mordeu? Fia da mãe. Aqui. São Bob Esponja das cavernas. Isso mesmo. E os aparelhos ainda aqui, ó. Para quem não sabia, porque ele é muito peludo. Isso mesmo. Os aparelhos. Isso. O Tiago. O Tiago. Eu vou apresentar para vocês o meu novo amigo. O meu amigo encantado. É o Tiago. Tiago. E... Ai, me mordeu. Isso aqui é o Hugo. O Hugo. Ah, o Hugo, como eu te amo. O Hugo falou que me ama. Falou assim. Bom. Dá um afundamento de tórax aqui, ó. Na Tamire. Tamire desmachucou. Ela caiu da... Da escada. E... Quase que ela não sobreviveu. Caiu da escada. É, tipo isso. Mãe, é pra chupar fogo na casa? Pode, mas não se machuque. Você está tão bonitinha assim. Obrigada. Sapatinho. Isso. Todo engraxadinho. Meinha rosa. Isso. Gostei da estampa também, assim. O que é isso? Caveira? Cadáver? Que coisa é essa? Isso aqui é uma estampa que eu mesmo. Pediu pra minha mãe fazer. Que ela fica bem bonita. A chuquinha no cabelo. Isso. Ela fica bem bonita na televisão, né? Tem que ficar bonita na televisão. Mas você já é. Uhum. Beleza. Eu sei falar bem bonitas. Babá, quem é babá? Como é que chama, neném? Helena. Helena, Helena. Se você não se comportar, quando você crescer, não obedecer a sua mãe, não ir pra escola, fazer tudo direitinho, você vai virar a Lili. Ai, que medo. Vamos embora. Gosta do que, na Lili? O que que te encanta nela? Ah, as palhaçadas dela. Você está com a risada quase igual da Lili. Falei pra você, para de fazer brincadeira com as suas amiguinhas. Bateram quatro mães aqui no meu portão, reclamando. O que que você está fazendo com as meninas, Lívia? Ai, eu estava brincando de faca. Fingera, fingera, fingera. Minha mãe deixa. Minha mãe deixa. Minha mãe deixa. Minha mãe deixa. A gente está na Praça da Liberdade. O pessoal aqui é mais contido. Eu queria um calor humano. Eu também. Mais calor humano. Uhum. Praça 7. Bora. Eu animo. Certo. Então roda Brasil. Lili é demais. Eu morro de rir dela. O que que você acha legal? Eu acho legal a Tamires. Cadê a Tamires? A Tamires aqui, ó. Minha mãe. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa. A minha, aquela boca, Tamires. A minha mãe deixa. Com essa voz que ela faz, ó. Como é que é que faz, então? A minha mãe deixa. Vai. A minha mãe deixa. Igualzinho. Ela deixa. Igualzinho. A Lili dorme com esse humo todos os dias. Você pode cheirar que tem cheiro de praniceiro dormido. Não, acho que não precisa, não. Não tem necessidade, não. Eu acredito. Mas ele toma banho todo dia, não toma, Lili? Toma banho todo dia. Eu afago ele na piscina. Eu acho que a Lili brincoou com esse celular. Tenho certeza. Deixa eu bater a foto. Dá um sorriso aí. Um conto por foto e você sai daqui a pampa. Sai daqui na bola, mano. Na bola. Eu conheci essa vibe. Já peguei dois celulares. Quanto à super popularidade do personagem, ninguém duvida. É real e virtual. Mas é um sucesso tremendo, Lili. Por que aqui na internet, mais ou quase, mais de 2 milhões e 400, quase 2 milhões e meio de visualizações desse seu vídeo? Um monte de gente está vendo o vídeo da Lili. Ele está curtindo, dando like, joinha. Continua aí, gente, curtindo e dando like. O legal é que até a Ivete Sangalo deu like e imita você, Lili. A Ivete, eu amo a Ivete. Ela mora no fundo do meu coração. A minha mãe deixa. Eu amo o Lili. Sigo ele, Heraldo. Sigo ele. É um grande ator. Eu fiquei apaixonada por essa boneca que ele faz. Excepcional ator. Humorista. E eu amo demais Lili. Amo Tamires. Amo Hugo. Amo todos os bonecos de Lili. Você é maravilhoso. E pessoal, tudo bom? Olha, eu e o Hugo, nós estamos aqui para agradecer todo mundo que está curtindo a página. Eu tenho que falar com todo mundo, mas nem sempre eu consigo. Amigo, um beijo para todo mundo e a Tamires, ela não passa bem. Sim, ela teve um problema e ela, eu não sei dizer, mas o que você está fazendo aqui? Bem, gente, o corpo do ator Heraldo Fontini foi enterrado ontem à tarde em Belo Horizonte. E na Hora da Venenosa você vai saber mais detalhes sobre a morte de Heraldo, tá? E a repercussão entre os artistas. Muito obrigado.